E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, filhos de Gugu têm uma atitude após morte do pai, e o que fazem surpreende a todos. Os filhos do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, se afastaram das redes sociais após a morte do pai. Gugu morreu no dia 22 de novembro, após ficar dois dias internados em um hospital de Orlando, estado da Flórida, nos Estados Unidos. O Gugu sofreu um acidente doméstico no dia 20 de novembro. Ele caiu de uma altura de 4 metros, quando tentava consertar o ar-condicionado. Bateu a cabeça na quina de um móvel e foi internado em estado grave. Dois dias depois da internação, Gugu teve a morte cerebral confirmada e a notícia deixou os milhares de fãs do apresentador triste. Gugu tinha 60 anos, era casado com a médica Rosemíria e tinha três filhos, João Augusto, Sofia e Marina. Já João Augusto, de 18 anos, filho mais velho do Gugu, e as irmãs Sofia e Marina, publicaram postagens nas redes sociais, lamentando a morte do pai. Logo depois, se afastaram das redes sociais. Desde então, nenhum dos três voltou a postar nada no Instagram. João Augusto, que ganhou um grande destaque da mídia, ganhou cerca de 500 mil seguidores na rede social e ultrapassou a marca de um milhão de seguidores. No próximo sábado, em São Paulo, será realizada uma missa do sétimo dia em homenagem a um apresentador. A missa será aberta apenas aos familiares e amigos mais próximos da família. A esposa de Gugu e os três filhos moram nos Estados Unidos e retornaram ao país no último fim de semana. Após o enterro, ainda não se sabe se eles virão dos Estados Unidos para a missa do sétimo dia, que será realizada na igreja onde Gugu foi coroinha na infância. Mas é provável que isso aconteça. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês. Deixe aí a sua mensagem de agradecimento a esse grande artista que vai ficar na saudade. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando na web. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.